Música Fala Clans, trazendo mais um videozinho aqui pra vocês Dessa vez em Altos, meus amigos Como minha marcação tá perto Eu... Para que eu dê um pouco baixo, deixa eu ir Aqui ali, Andoridas Bora lá, deixa eu ver se tem alguma casa aqui perto Que dá pra ir É... Não, vou marcar a ponta da cidade Pra você estar vendo as notícias, cara É... Desse negócio do Facebook, essas tretas, mano Eu comecei a jogar Battle Royale O Arma, por causa do JB, cara Putz Tipo... Eu vi um video dele Falei, nossa, que jogo é esse, cara Que jogo é esse Cheguei a sonhar com o jogo, cara E comprei o jogo E comecei... Eu já tenho mais de... Mil e vinte horas no Arma Faz mais de um ano que eu tenho o Arma aí E comecei a jogar por causa dele, cara Nossa, ele desfazeu o canal, cara Puta que pariu Mas vamos lá Vamos focar aqui no jogo Um já morreu Nossa... Que lag Altos é isso, mano Por isso que eu não trago muito altos aqui no canal Por causa desse lag Mas... Logo logo vou voltar a trazer meu PC novo aí Isso vai mudar Bom, galera, tô chegando aqui no chão Vou mirar essa casa aqui de dois andares Cuidado com esse lag Cuidado E as casas também, né? Cuidar com as casas Estamos aí Beleza Sai para a queda Vamos ver o que tem de bom aqui O Picha Foi um especial É, uma boazinha Opa, cá vem pra cá Não gosto da cá Mas na hora da trocação Pra quem tá se afogando Rapaz, jacaré é toco Vou mais pente pra ela Falei, então, mochila Bora lá Não vi ninguém Que é nessa cidade aqui Mas sempre bom estar esperto, meus amigos Que player parece do nada Começa a brotar do chão O negócio aí é meio SEO Se eu achar uma 556 Olha só, uma mirinha de longo, hein Vou levar Porque Nessas horas Acaba vira sniper, amigo Bora lá Área de bombardeio está ativa Silenciador Do que que é? 762 não Obrigado Pistoleba Eu não quero Opa Leg, 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 leg Deixa eu ver O que tem de bom Nada que presta Silenciador Da cá Vou levar Bora lá Bom Não vi ninguém Cair nessa cidade aqui Mas sempre é bom Dando aquelas olhadinhas marotas, né Nada que me agradou Valeu, falou Opa A Jax está aí? Cadê o Deadpool? Quer dizer A Jax já morreu, né Nossa senhora Esse lag Motivos porque eu não jogo muito em altas Cara Acabei de olhar no No relógio ali do Do jogo É 5,50 Pode ser que logo, logo escureça Então eu vou levar essa noturna aqui Binóculo Sempre é bom para meter aquela fuga, né Sempre é bom levar binóculo Os clãs Sempre levar binóculo Vamos lá Vamos lá Opa O lugar de Manter o Bandeco Opa Tem gente já chegou na cidade Tem que ficar esperto Vamos ver o que tem nesse segundo andar aqui Rapaz 45 não quero Opa MK20 O pessoal que Me assiste aí direto Sabe que a minha sincengunha preferida É essa daqui É Uma dica Clã Sempre você tenta pegar Opa, peraí Tem que ter uma trocação aqui fora Sempre tenta pegar a mesma mira E a mesma arma Porque você acaba Treinando Treinando o hipfire dela E treinando Sempre com aquela mira Você acaba ficando bom Bom Eu acho que sim, né Cara Sempre pegando a mesma mira Você acaba pegando Os ângulos dela Onde cada tiro acerta E etc Então é uma dica que eu dou aí Sempre pegar a mesma mira Pelo menos Sempre pegar a mesma mira A arma dá pra variar Deixa eu ver que tem ele bom aqui Outra É Eu tinha uma aqui na mochila, né Até isso aí Nem vou levar Pain killer Vem pro pai Equipar a mira Aqui pra ficar como O que tem aqui nesse colete Aqui Nada Obrigado Valeu Fui Tem que ver onde tá Esses doidos trocando Tem que ficar esperto É A TRG Eu gosto dela também Eu acho uma arma excelente O hipfire dela não é cavalo Não sobe muito Então Se você quiser atirar de hipfire Com a TRG Tá aí uma arma boa Um redbull aqui Vamos ver o que tem lá em cima Meio taticão aqui E vamos lá Vai ficar Uma das roupas que eu mais gosto Mais em out Ela não cabe muito bem Não Que out É mais mato seco E ela é mais Com uma vegetação Mais Como que eu posso dizer Opa Trocação tá como Uma vegetação mais viva Isso Tipo Tanoa Boscada Apesar que boscada Tem uns mato aí Meio sequinho Mas ela serve Nossa Cara Sabe o que eu vou fazer Vou lutear o mais rápido possível E vou meter o pé aqui Porque essa travação assim Vai acabar Me Pra não falar palavrão Vai acabar me lascando Agora o youtuber Tem que ser Politicamente correto Não pode falar muito palavrão Fazer o que né Piazada Sempre tem um Pra estragar o bonde né É Eu vou dar uma subida Aqui no morro Que eu tô vendo Que tem uma trocação Aqui entre os players Nessa cidade Vou dar uma subida Pra ver se consigo Um ponto mais alto E Ver se eles estão trocando Se eu achar um alvo Pra meter bala neles Nossa É O lag pelo menos Minimizou É a cidade Cara A cidade se trava muito A Otis tem Muito lugar pra lutear Mas é muito lugar Junto Já a Boscada Tem bastante lugar Pra lutear também Só que são Casas separadas Tipo Três aqui Duas ali E assim vai Vamos olhar Nessas moitas aqui Que você pode ter um player E tá lá Estão trocando Lá dentro da cidade Eu já meti o pé Pra não dar ruim pra mim Opa Kit médico Sempre é bom Você pode ter Mil kit médico Mas se você achar Mais um Você vai ficar com Mil e um É de lei isso aí L85 Eu quero seus pentes Muito obrigado Tiro dentro de casa Tiro seco Tá como Essa trocação Lá na cidade Rapaz É Eu marquei O centro do mapa Vou Tentar aquela Centralizada Tem um carro ali Mas Creio que é drop Eu vi ele lá de cima Olha as trações Passando O carro ali é drop Quando eu tava caindo Eu vi ele lá de cima Então Tá mais sossegado Pra mim Como eu falei Eu marquei ali O centro do mapa Vou tentar Fazer uma estratégia A centralização Rápida A centralização Rápida O nome já diz tudo Ou seja Tenta chegar O mais rápido possível No centro E fica lá esperando O uso positivo Do centro do mapa Você fica lá Paradinho Paradinho Sempre vai estar Dentro do circo Ponto negativo Olhar 360 graus Aí que mora o perigo Meus amigos Mais Estratégia Em cima de estratégia Vai dar certo Como é que ela Focalizada Sempre olhando Tudo 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 Sempre fazer isso Que eu tô fazendo Sempre dando Uma olhadinha Esquerra e direita Você já ganhou Metade do game Sempre cuidando Tudo Três minutos Pra ficar restrito Ao circo Bora lá Eu contra 33 O problema que eu tô vendo É que não vai ter uma moita Pra mim É floresta Mas só a árvore Tem uma coisa baixa Pra me esconder Eu não gosto de esconder Essas moitas Que tá aí na minha frente É muito ruim Tira muita visão E não esconder Não esconder Quase nada Um ponto branco Lá embaixo Só tá na arvinha Escondida Ele tá parado Acho que eu não vi ele Ah Será que eu não te vi Rapaz É só fingir que eu não vi ele Só pra pegar uma posição melhor Porque se eu atirasse dali Ele tinha curva na árvore Ah Rapaz Vai achando Ui carai Meu Deus Agora dá pra ver esse tiro Caralho Cadê você Meu Deus Sai miser... Ah Me acertou na perna Me acerta na cabeça Mas não me acerta na perna Pelo amor de Deus Vai rola 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 Cadê Eu não faço ideia De onde tá esse cara Opa Apareceu Neguinho Aí Ó Vamos ver Ele tá me procurando Ele nem sabe Por que eu tô aqui Hehehe Ah não Isso Volta Volta Tô pensando Será que Eu atiro nele Ou não Por que essa dúvida Claro Tira André Mas Mas Ele tá indo na direção Da cidade que eu acabei de sair E tinha uma trocação intensa lá Então Olha Ele cuida bem Ele cuida bem Ele não bobeia não É Então Quando ele tá pra cidade Tinha trocação intensa lá É Ele pode Acabar Tipo Matando um cara Ou morrendo também Claro Mas Eu vou saber Se tem alguém subindo Ou não Ele tá muito atento Ainda Isso não é hora De atirar nele Ele não faz a mínima Onde que eu tô Cara Deixa eu ver Pode ficar aqui perto Mas não vou Vou focalizar ele Parece que o carro Se desligou aqui perto Ele tá lá Tá se mexendo Tá deitado Hum Deitado é tentador Acertar ele Opa Tiro Caralho Foi dito e feito Foi dito e feito Sabia que tinha play Subindo da cidade Por causa da trocação Ele tá atirando em alguém Isso aí Deixa eu ver Se ele tá Se ele tá Se ele tá Se ele tá atirando Mas eu vou te falar É tentador ir lá Deitadinho Só chegar e executar Se mexeu Meteu o pé Parou Eu não gosto De deixar play Assim Mas ele tá atirando em alguém Mas é tudo estratégia É toda estratégia Bom Como ele tá atirando Um cara ali embaixo Ele acha Que esse cara sou eu Então ele não vai ficar cuidando Agora essa é a hora De acertar ele O problema E eu não sei Onde que ele tá mais Ai caralho Cadê ele Ó Demorei Demorei Pedir visão Demorei Dois minutos Pra dar atualizado Círculo Pra fechar Aqueles do Opa Caralho Mete o pé Mete o pé Rapaz Mete o pé Rapaz Essa bala Cantou Bonito Mas Minha sorte Que esse cara Fui afobado Mano Que eu tava paradinho Paradinho Só dar um tiro na cabeça Vou voltar pra minha Posição inicial ali E Vou esperar o círculo Aí atualizando Atualizando E ver o que dá Tentar pegar esse ponto mais alto E ver a galera Que tá querendo subir Morrer Ó O cara que eu deixei escapar Tá trocando tiro Com esse louco Que tentou me acertar Aí ó Não foi tão ruim Assim hein Vou dar uma adiantadinha Aí Nossa senhora Uma dupla Ai caralho Meu Deus Nossa senhora Mano Esses caras Não me viu Cara Eu não boto fé Dupla de cego Dupla de cego Mano O avião Acho que do supply Vai ter me salvado Cara Ele passou E ele ficou olhando Pro avião do supply Que dupla de cego Mano Dupla de cego Estão tirando Alguém Cara Tô cabreiro Ficar aqui Agora Mano Caralho Que dupla de cego Opa 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 Tem um paradinho Ali Vou tentar levar Esse daqui Opa 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 Ele nem sabe De onde Tá vindo os tiros Mano Pô Mano Quem dá Cu Dá sorte Né Porque Tá louco Quando eu Levo um tiro E já tô no chão O cara Tancou quatro tiros E tá firmão Ali Em dupla Ainda Pô Eu vejo Umas coisas Desas Fico em choque O cabreiro Meu Deus do céu Não sei se eu cuido A dupla Não sei se eu cuido Quem tá querendo Subir o morro Meu medo Nossa Meu medo É decidir Cair um pouquinho Mais no centro E ficar sem cover Cara Caralho Deixa eu ver O que tá aqui Eu tô perdido Eu tô no centro Do circo Não tem um cover Não sei o que fazer Hum Já sei Já sei He he BR é troll Não é BR é troll Não é Hum Por que eu falo Que BR é troll He 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 Eu vou ser fingindo E morto Nossa Só pra me incomodar mesmo, tem que mexer com coisa mínima, olha só, vejo uma vítima, vou esperar ele entrar no campo de visão melhor, porque agora se eu dar um tiro nele, só vai afastar, eu contra 10, agachadinho, isso é só mais um pouquinho, vai tomar uma bala, vou voltar para a estratégia agora, cara, não entendo esses players, tipo, agachadinho, beleza, é uma estratégia boa, só que você se arrastando para o lugar que você não sabe, nossa, tem até um maluco de sniper aí, se você se arrastando para o lugar que você não conhece, só os players está ali, não compensa, compensa se você agachadinho no X e é melhor, peguei minha roupa de volta aí, que o circo já vai ficar restrito, e ela ajuda na camuflagem, nossa, opa, será que é a duplinha, eu coloquei a roupa agora, que medo, acho que ele está me olhando, cara, ele está me olhando, peguei tão restrito, agora, agora, é agora, para de me ver, esse é o momento, deu-se a dupla, hein, lá o terceiro da pedra, me viu, me viu, deita, deita, que eu acho que aquilo não tem visão de mim, tipo, ele pode ter visão na terceira pessoa, mas na mira, em primeira, eu duvido que ele tem nessa negativinha aqui, ó, vamos lá, jogo de paciência, né, clã, sabe como eu falo, não vou ruxar para cima, vou esperar ele se abrir no campo, no campo, porque aqui eu estou na negativa, só deitar mais um pouquinho aí, vou ir um pouquinho mais para trás, e eu não tenho mais visão de mim, olha, cara, dá para mim, por cima da montanha, opa, acho que foi em mim, mas passou longe, filho, não está explodindo, ah, smoke, aqui está 57, na minha esquerda, ok, o ponto mais perto que tem para mim entrar dentro do circo, deixa aqui no single, eu odeio atirar no full, você perde o controle da arma rapidinho, cara, no full, eu, um cara para queimar roupa, é single, e você controla a arma aqui, ó, no dedo, rapaz, ó, o vácuo de minhoca, era BR, cara, ela passou aí, beleza, espera, espera, foi, então é negativo, agora eu não posso perder visão dele, né, vou dar aquele franqueio por trás das costas dele, porque eu não sei como está aqui a minha esquerda, a direita ele conseguiu passar e não aconteceu nada, então eu vou por trás dele, opa, deixa eu ver como está aqui, se vale a pena ou não, cara, vou ter que ruxar por trás dele mesmo, ó, campão aberto aí, eu não vou entrar nesse campão aberto esses dias aí para tomar um tiro, vamos lá, vou meter essa fogo cortada dele, e pegar ele porque é de bundinha, amigos, valeu, olha o amigão dele aí, opa, opa, um aqui, opa, opa, outro ali, outro ali, outro aqui na minha esquerda, nossa, pronto, eu vou, tá, vem aqui passando, beleza, e outro aqui na minha frente, eu tô na pedra, eu encontrei esses dois lá, cara, pelo menos eu vou dar uma dupla na final, né, que beleza, Ah, clã, que merda, meu, o teclado estava muito perto do mouse, eu tentei puxar o mouse para a esquerda, mas o teclado travou que está muito perto um do outro, você viu que na mira não ia, ah, mas isso aí, cara, mais uma vez na final, no top 5 aí, obrigado por todos que assistiram esse vídeo aí, é, acesse o canal do JB que eu vou deixar na descrição, é, dá uma força pro cara, mano, o cara é um baita de um homem, cara, merece respeitar todo mundo aí da comunidade do arma, valeu, é nóis, até a próxima, fui!